Canal Super Dicas de Viagem visitou o Campo do Jordão em apenas um dia Mostra algumas dicas pra você pra sear e curtir bastante a cidade Visite lá a Ponte do Amor, Ponte do Eterno Amor em Campos do Jordão Tem muito banho na chuva, tem balão, tem muita coisa pra se visitar e tirar muitas fotos Outro local que o Canal Super Dicas de Viagem visitou também foi o Palácio Boa Vista Do lado do Palácio tem essa Capela de São Pedro Apóstolo e agora o Palácio Boa Vista Vale a pena uma visita, visita rápida que dá pra você curtir bastante, tirar bastante foto e curtir Campos do Jordão Se inscreva no canal, assina o sininho e dê uma força pra gente Até a próxima dica pessoal